O Quente do Arrocha Com essas almas que encontra Pra fazer seus encantos Derrama seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor Me fere, me risca de amor Me foge, me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Me fere, me risca de amor Me foge, me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Meu amor para mim não Você estava mentindo Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Não sente amor por mim Quais as armas que encontra Pra fazer seus encantos Derrama seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor Me fere, me risca de amor Me foge, me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Me fere, me risca de amor Me foge, me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Me fere, me risca de amor Me foge, me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Me fere, me risca de amor Me foge, me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Asas livres Ao vivo Perdoa se estou te ligando Amor nesse momento Pois me fazia falta Escutar de novo Só por um instante Sua respiração Desculpa, sei que estou quebrando Nosso juramento Sei que existe outro em seu pensamento Mas meu coração pediu A vida Devolva meu ar Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios E as noites me trazem A cor desse amor Asas livres Ao vivo Queria te dizer Que hoje estou de bem com a vida E não sente nada E não sente nada Com sua partida Mas com um só dedo Não se tapa ao sol Que eu estou morrendo Morrendo por dentro E é tanta saudade Morando em meu peito Vida Devolva minhas fantasias Meus sonhos de viver a vida Devolva meu ar Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor Duas danças brindando Ai, o amor desfeio Doze horas duetando A saudade desse grande amor Os meus olhos buscando Seus olhos morenos Se fez tão pequeno Diante este sonho Diante este sonhador É que agora há pouco Me lembrei De um simples bilhete Que peguei Que fomos amantes E somente nós Fomos cúmplices Nos nossos lençóis Fomos tão fiéis Também infiéis Simplesmente tímidos Na situação É que o coração É que o coração Me surpreendeu Você quem voou E quem ficou Fui eu Voou Você quem voou E quem ficou Fui eu Duas taças trincadas Chora o meu branco Até minha viola Não doerá mais Hoje as cores confundem Os meus olhos turvos Hoje eu sei meu amor Não me ama mais É que agora vou Me lembrei De um simples bilhete Que peguei E fomos amantes E somente nós Fomos cúmplices Nos nossos lençóis Fomos tão fiéis Também infiéis Simplesmente tímidos Na situação É que o coração Me surpreendeu Você quem voou E quem ficou Fui eu Fui eu Você quem voou E quem ficou Fui eu E ele Você quem voou E quem ficou Fui eu Cantamos juntos Tantas vezes O aniversário O aniversário Desse nosso amor Hoje estou Aqui sozinho Comemorando Comemorando a minha dor Comemorando a minha dor Fomos amantes Uma vida E essa data E essa data Foi feliz Feliz pra mim Hoje estamos Separados Parabéns Mas te amo Mesmo assim Parabéns 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 Querida Onde você estiver Parabéns Por toda a vida Somos votos Deste seu amor Parabéns Parabéns Querida Que eu não posso Te esquecer Hoje é seu Aniversário Que saudade De você Cantamos juntos Tantas vezes O aniversário Desse nosso amor Hoje estou Aqui sozinho Comemorando a minha dor Fomos amantes Uma vida E essa data Foi feliz Pra mim Hoje estamos Separados Mas te amo Mesmo assim Parabéns Parabéns Querida Onde você estiver Parabéns Por toda a vida São os votos Deste seu amor Parabéns Parabéns Eu não posso Lhe esquecer Hoje é seu Aniversário Que saudade De você Um girassol nos teus cabelos Batom vermelho girassol Oh, morena, flor do desejo Ai, teu cheiro em meu lençol Um girassol nos teus cabelos Batom vermelho girassol Oh, morena, flor do desejo Ai, teu cheiro em meu lençol Desço pra rua, sinto saudade Já tá selvagem, sou caçador Morena, flor do desejo Ai, teu cheiro matador Um girassol nos teus cabelos Batom vermelho girassol Morena, flor do desejo Ai, teu cheiro em meu lençol Um girassol nos teus cabelos Batom vermelho girassol Oh, morena, flor do desejo Ai, teu cheiro em meu lençol Ai, teu cheiro em meu lençol Mulher Há um homem como eu Você não deve enganar E sou um escravo do trabalho E só vivo para o lar Não é Simplesmente com palavras Simplesmente com palavras Que eu posso ser feliz E por esse motivo E por esse motivo Vou lhe dizer agora O que outro não lhe diz Se errar uma vez Se errar uma vez Dou o castigo Para não se acostumar Se errar outra vez Manda embora Pra saber me respeitar Se errar uma vez Dou o castigo Para não se acostumar Se errar outra vez Manda embora Manda embora Pra saber me respeitar Mulher Há um homem como eu Você não deve enganar Que sou Um escravo do trabalho E só vivo para o lar Não é Simplesmente com palavras Que eu posso ser feliz E por esse motivo Vou lhe dizer agora O que outro não lhe diz Se errar uma vez Dou o castigo Para não se acostumar Se errar outra vez Manda embora Pra saber me respeitar Se errar uma vez Dou o castigo Para não se acostumar Se errar outra vez Manda embora Pra saber me respeitar Pra saber me respeitar Asas livres Ao vivo Todo mundo tem um amor na vida E por ele tudo é capaz Tenho uma paixão Que é proibida Só porque sou pobre demais A garota que eu adoro E que tanto choro Não pode viver Nunca soube o que é tristeza Vive na riqueza Sem poder viver Nosso amor Nosso amor é tão bonito Mas seus pais não querem Nossa união Pensam que a pobreza é lixo E que rapaz pobre Não tem coração Todo mundo tem um amor na vida E por ele tudo é capaz Tenho uma paixão Que é proibida Só porque sou pobre demais A garota que eu adoro E que tanto choro Não pode viver Nunca soube o que é tristeza Vive na riqueza Sem poder viver Nosso amor é tão bonito Mas seus pais não querem Nossa união Pensam que a pobreza é lixo E que rapaz pobre Não tem coração Não tem coração Não tem coração Não tem coração Esta noite eu queria que o mundo acabasse E para o inferno o Senhor me mandasse Para apagar todos os pecados meus Eu fiz sofrer a quem tanto me quis Fiz de ti meu amor infeliz Esta noite eu queria morrer Perdão, quantas vezes tu me perdoaste Quanto pranto por mim derramasse Hoje o remorso me faz padecer Esta é a noite da minha agonia É a noite da minha tristeza Por isso eu quero morrer Eu fiz sofrer a quem tanto me quis Fiz de ti meu amor infeliz Esta noite eu queria morrer Perdão, quantas vezes tu me perdoaste Quanto pranto por mim derramasse Hoje o remorso me faz padecer Esta é a noite da minha agonia É a noite da minha tristeza Por isso eu quero morrer Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tantas cartas você me escreveu Dizendo que não gosta mais de mim Agora quem não te quer mais sou eu Você só queria ver o meu fim Agora eu amo outra pessoa Ela sabe me fazer feliz Eu não sou mais aquele à toa Palavras que nas cartas sempre diz Agora eu amo outra pessoa Ela sabe me fazer feliz Eu não sou mais aquele à toa Palavras que nas cartas sempre diz Palavras que nas cartas sempre diz No rádio eu escuto uma canção Aquela que eu cantava pra você Recordei você dizendo que me amava Me iludiu, me feriu, me fez sofrer Agora eu amo outra pessoa Ela sabe me fazer feliz Eu não sou mais aquele à toa Palavras que nas cartas sempre diz Agora eu amo outra pessoa Ela sabe me fazer feliz Eu não sou mais aquele à toa Palavras que nas cartas sempre diz Palavras que nas cartas sempre diz Palavras que nas cartas sempre diz Aquele beijo que te dei Nunca, nunca mais eu te darei Agora eu amo outra pessoa Agora eu amo outra pessoa Agora eu amo outra pessoa Ela sabe me fazer feliz Eu não sou mais aquele à toa Palavras que nas cartas sempre diz Palavras que nas cartas sempre diz Palavras que nas cartas sempre diz Arrocha, arrocha, arrocha Quero acabar com essa dúvida Do meu sentimento Por que será que você não sai do meu pensamento? Quando eu te vejo fico leve Feito folhas ao vento É um arrepio na pele Um fogo por dentro É um desejo que faz meu coração disparar Acende mil estrelas dentro do meu olhar Sempre assim não muda É uma força estranha que eu nunca senti Amor e a paixão jogando flechas em mim Nem mais uma dúvida Descobri que a minha outra metade é você Preciso de você Te amo Te amo Te amo Está na cara que eu te quero Já não dá pra esconder Preciso te dizer Te amo Te amo Como poderiam Como poderiam de imaginar De repente eu fosse me apaixonar Era o começo de um amor sem fim Perto de você não vejo mais ninguém Quer esse teu beijo que me faz tão bem O meu coração em mim dizer assim Ai logo Só eu sei como eu te amo Te amo tanto assim Só eu sei como eu te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Obrigado.